E Neida Marta apresenta ao vivo nas ruas de Bissau a história da música moderna de Guiné. Espetáculos ao vivo. Sexta-feira, dia 20, junto ao Hotel Malaika. E sábado, dia 21, na Praça dos Heróis Nacionais, às 21h30. Pela primeira vez, toda a história da música moderna guineense em dois espetáculos ao vivo nas ruas de Bissau.